Aí pessoal, ó, carpas, bicho que goi, várias cores, várias estampas, certo? Pra você vir aqui escolher, cada uma 5 reais, mas se você comprar o centro, certo? Vai sair por 250 reais, ou seja, 2,50 unidades, é preço de atacado no varejo, aproveita! Quer outra carpinha também que eu vou fazer uma promoção legal mesmo? É pra acabar mesmo, agora nós vamos tirar a remessa nova de alevino, então esse aqui vai acabar! Ó, carpa véu, olha só que coisas lindas, véu, véu, tá? Bonita, véu! Nós vamos fazer um preço especial, se você comprar, a unidade é 10 reais cada uma, Mas se você comprar, certo? O centro, nós vamos fazer pra você por apenas 400 reais! 400 reais por centro! É pra limpar, tá no vizinho aqui! Quer ver o outro crente bonito? Olha aqui, essas carpas aqui! Olha só que coisa linda, certo? Olha, várias estampas, gente, olha, tem bastante aqui, certo? Essa aqui eu vou fazer um preço especial pra vocês, tá? Ela custa 15 reais a unidade, você pode vir escolher! Agora, se você levar um centro, eu vou fazer por apenas 900 reais o centro! Aproveita que o preço tá bom, tá? Além dessas carpas, nós temos também o quíngue, tá médio, que nós estamos fazendo uma promoção pra limpar mesmo, certo? Você vai pagar no quíngue por apenas... Olha só, hein! Se você levar o centro... Não, eu vou fazer diferente, você não vai levar o centro, você pode levar a unidade mesmo! Eu vou fazer por apenas de 6 reais, eu vou fazer por 3 reais pra você! É vir escolher e pode levar a quantidade que você quiser de quíngue! Nós temos aí, temos capa de 30 centímetros, certo? E de 35 a 40 centímetros, que continua na promoção, certo? Essa daqui, de 35 a 40, tá 95 reais! E essa aqui, de 30, tá 68 reais a unidade! É aproveitar, certo? Porque essa promoção é louca, maluca e vai acabar! Ah, lembrando, nós temos carpa vel também, nós temos também carpas Nisquigóis especiais e ó, vem correndo, porque senão você vai ficar sem, certo? Estamos aí aguardando essa visita!